Pessoal, beleza? Tranquilidade total? Hoje nós vamos começar um bloco de criptografia. Caem muitos em concursos públicos. Então vamos conhecer a criptografia, a assinatura digital, a certificação digital. Esses três estilos, esses três métodos de segurança caem demais em concurso público. Ok? Então prestar atenção, fazer as anotações e os detalhes, para que a gente possa massificar a informação nas questões de prova e acertar todas as questões. Beleza? Legal? Tranquilo? Vamos começar então. Criptografia. A principal finalidade da criptografia é, sem dúvida, reescrever uma mensagem original de uma forma que seja incompreensível para que ela não seja lida por pessoas não autorizadas. A criptografia garante a confidencialidade da informação. Criptografia simétrica ou criptografia de chave única? Então veja bem, quando você fala de criptografia, você trabalha com duas chaves. Duas chaves. Então quando você fala de criptografia, quando você fala de criptografia, você trabalha com chaves. Chaves criptográficas. A primeira é a chave simétrica. A segunda é a chave assimétrica. São essas duas chaves que nós vamos conhecer para criptografar as informações, tornando-as ilegíveis a pessoas estranhas. Ou seja, garantindo a confidencialidade. Garantindo o sigilo das informações. Então, chave simétrica e chave assimétrica. Começando aqui com a chave simétrica. Ou também conhecida como chave única. Também denominado algoritmo simétrico de chave simétrica ou criptografia convencional, é um sistema que utiliza apenas uma chave para encriptar e decriptar a informação. Veja bem, como é que eu vou saber, Marcel? A criptografia simétrica utiliza uma chave. A assimétrica utiliza duas chaves. A assimétrica utiliza duas chaves. Vamos avançar para a assimétrica aqui para você visualizar isso. De posse dessa chave pública, podemos criptografar informações que só podem ser decriptografadas pelo proprietário na chave privada. Então, nós temos duas chaves nas chaves assimétricas e uma única chave nas chaves simétricas. Temos um macete para você não esquecer isso. Então, olha só. Simétrica. Simétrica. Assimétrica. Das duas, quem tem um S e quem tem dois, a assimétrica tem um S só. Trabalha com uma única chave. Também conhecida como chave única. A assimétrica trabalha com dois S. Duas chaves. Guarde isso. Você nunca mais vai esquecer. Simétrica é um S. Uma chave. Assimétrica, dois S. Duas chaves. Assimétrica é conhecida como chave única. A assimétrica é conhecida como chave pública. Você nunca mais vai esquecer. Então, vamos lá. Se falar em chave simétrica, trabalha com chave... Quantas chaves? Uma chave. A chave única. Se falar em chave assimétrica, são dois S. Trabalha com duas chaves. Também conhecida como chaves pública. Perfeito? Então, a assimétrica vai trabalhar com a chave pública. Ela só utiliza essa chave para encriptar e decriptar a informação, codificar e decodificar a informação, criptografar e descriptografar a informação. Só essa chave que é a chave que é a chave pública. A assimétrica utiliza uma chave pública e uma chave privada. A assimétrica utiliza um par de chaves. Uma chave pública e uma chave privada. Perfeito? Legal? Marcaram, anotaram, guardaram. Perfeito, então. Vamos continuar. Aqui, nós temos para você fixar, sair do abstrato e vir para o concreto, como a gente gosta de fazer, não é? Nos nossos módulos, você consegue visualizar a estrutura e com isso massificar melhor a informação. Texto. O texto, olha. Chave A. Texto criptografado. Usou uma chave só. Texto criptografado. A mesma chave A. Descriptografou o texto. Então, usou a mesma chave para criptografar o texto e a mesma chave para decriptografar o texto. Encrypto, encriptar e decriptar. É a mesma coisa. Perfeito? Tranquilo? Então, a chave A mesma, que será usada para encriptar e decriptar. Criptografar e decriptografar a informação, tornando-a inlegível primeiro, a informação inlegível, texto criptografado. Depois, o texto criptografado se torna a informação, novamente, legível. Chave assimétrica. A criptografia de chave assimétrica, também conhecida como criptografia chave pública, é um sistema que utiliza duas chaves diferentes. Duas. Uma chave denominada secreta e outra pública. Secreta ou privada. O par de chaves pertence a uma entidade ou pessoa e é calculada a partir de um número aleatório. A chave secreta, pessoal e transferível, deve ficar de posse de uso apenas do dono, do destinatário, do dono, do proprietário. Enquanto a chave pública pode ser distribuída, inclusive, para servidores específicos da internet. Então, a chave pública pode ser distribuída para todo mundo. Não tem problema. A pessoa vai criptar a informação, vai codificar a informação, vai criptografar a informação e a chave secreta, ou seja, privada, fica com o dono, com o proprietário. Somente com uma pessoa. Só ela vai conseguir decriptografar a informação, decodificar a informação. Ok? Tranquilo? Decifrar a informação. De posse dessa chave pública podemos criptografar informações que só poderão ser decriptografadas pelo proprietário da chave privada. Estão vendo? Então, de posse da chave pública, a informação poderá ser criptografada. Mas só vai poder ser decriptografada, decodificada, decifrada, decifrada pelo proprietário da chave privada ou secreta. Num processo unidericional, como pode ser observado na figura abaixo. Aqui. 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 Você percebe que aqui é bem diferente da chave, da estrutura da chave simétrica. Aqui eu tenho a chave pública, será usado o texto, chave pública e a informação será criptografada. A informação está criptografada, temos a chave privada, olha só, vai descriptografar a informação e volta ao texto original. Então, temos duas chaves, a chave pública que fica com qualquer pessoa e a chave privada que fica com o proprietário, com o dono, ok, da informação. Então, o texto é criptografado pela chave pública e o texto aparece cifrado. O texto cifrado vai ser decriptografado, decodificado, decifrado pela chave privada, que é a do proprietário, do dono, e o texto volta legível, para que a gente possa ter acesso a ele novamente. Essa é a chave simétrica. Então, chave simétrica trabalha com uma única chave. Essa única chave, chamada de pública, será utilizada para cifrar e decifrar o texto, criptografar e decriptografar o texto. Beleza. A chave assimétrica, dois S's, trabalha com duas chaves, a chave pública e a chave privada. A chave pública ficará com qualquer pessoa e será usada para criptografar a informação. A chave privada ou secreta ficará com o dono, com o proprietário e será usada para decriptografar, decifrar a informação. Beleza. A base, a base da chave simétrica, a chave simétrica nós já vimos, é isso aí. Não tem o que tirar, não tem o que pôr. Guardou, acabou. Você vai fechar as questões. Vamos lá. Há um método matemático bastante usado para garantir a integridade dos dados durante a transferência de qualquer... Ou seja, garantir que o dado não foi alterado no mesmo caminho, de qualquer... Esse recurso é conhecido como hash. Ou o resumo da mensagem. Veja bem. Veja bem. Integridade, nós já vimos no nosso módulozinho de princípios da segurança da informação. Integridade tem duas palavrinhas que você tem que guardar. Alterar e violar. A informação, quando sai da origem e vai até o destino, ela não poderá no seu percurso ser alterada ou violada sem a sua permissão. Ponto. Essa é a teoria do princípio da integridade. A informação não pode ser alterada ou violada sem a sua permissão. Perfeito? E aqui ele trabalha com o recurso que é conhecido como hash, o resumo da mensagem. Perfeito? Tranquilo? Isso aí. Agora vamos falar do certificado digital. Certificado digital, nós sabemos que ele vai garantir a identidade da pessoa. Ele vai identificar a pessoa. Essa é a base. Esse é o segredo dele. Certificado digital, ele é usado para identificar a identidade da pessoa. Perfeito? Certificação digital é um processo que garante de forma única a identidade de uma pessoa, usuário de e-mail, por exemplo, ou de um computador, quando acessamos o banco. A certificação digital é garantida por um terceiro de confiança, uma instituição conhecida normalmente como AC, Autoridade Certificadora. A certificação digital se baseia na existência de documentos chamados certificados digitais, para cada indivíduo a ser autenticado, pessoa ou micro. Um certificado digital é um documento ou arquivo em um computador, que guarda informações sobre seu titular e é atestado, garantido por uma autoridade certificadora. A gente fica muito perto aqui, às vezes, o texto é muito longo, a gente acaba confundindo uma linha com outra. Então, veja bem, falou em certificado digital, ele vai garantir a sua identidade. Ele vai garantir a identidade da pessoa ou do micro que você está usando. É isso, nada mais que isso, certificação digital, ele identifica a pessoa ou o micro que estiver utilizando. Perfeito? Aqui, nós temos os dados contidos no certificado digital. Isso já foi questão de prova. É importante você guardar esses dados. Então, o que fica no certificado digital? O nome do completo do titular do certificado, o endereço de e-mail do titular do certificado, a chave pública do titular do certificado, o nome da autoridade certificadora, a assinatura da autoridade certificadora e a data de validade. A validade, geralmente, é de seis meses a um ano. Geralmente, de seis meses a um ano. Perfeito, então? Então, todas essas informações você tem que guardar porque isso já foi questão de prova. Guarde isso com carinho. Perfeito? Isso já foi questão de prova. Os dados contidos no certificado digital. Certificado digital parece muito com o seu CPF. Olha aqui, olha. Parece muito com o seu CPF, um cartãozinho de CPF. Aqui nós temos o tokenzinho do certificado também. Você coloca no seu computador e aparece para você o certificado digital para que você possa trabalhar. E agora, a assinatura digital. Então, já vimos criptografia, já vimos certificação. Agora, vamos ver a assinatura. A assinatura, eu tenho a curiosidade, trabalha com duas chaves também, igual a criptografia. Só que de uma maneira diferente. Vamos ver. A assinatura digital se baseia em criptografia simétrica, ou seja, na essência de um par de chaves para cada usuário. Uma pública e outra privada. A principal diferença entre a criptografia simétrica e a assinatura digital é como essas chaves vão ser usadas. Como eu falei, duas chaves, mas como elas serão usadas. No processo de assinatura digital, com o qual se deseja autenticidade, o remetente, autenticidade. Principal característica, anote aí. No processo de assinatura digital, no qual se deseja autenticidade. Da informação, tá? Quando você assina o documento digitalmente, você está dizendo que aquela informação é autêntica. Ok? Ela é autêntica. Então, o certificado digital identifica amigo e pessoa. A assinatura digital, quando você assina o documento, garante que aquela informação é autêntica. Ela trabalha com autenticidade. O remetente usará uma chave privada para assinar a mensagem. Por outro lado, o destinatário usará a chave pública do remetente para confirmar que ela foi enviada realmente por aquela pessoa. Então, viram que é diferente. Na assinatura digital, você assina com a chave privada. E a chave pública será conferida para ver se você foi quem assinou. A autenticidade. Ver se você foi a pessoa que assinou realmente o documento. Então, veja lá. Por outro lado, o destinatário usará a chave pública do remetente para confirmar que ela foi enviada realmente por aquela pessoa. Garantindo, assim, a autenticidade. A mensagem não é sigilosa. Porque não é criptografada. E também porque, teoricamente, todos têm acesso à chave pública do remetente. Afinal, é pública. Então, você já percebeu que na assinatura digital não trabalha com criptografia. A informação não será criptografada. Anote que é importante. A informação não será criptografada. Então, a pessoa assina com a chave privada, né? Dizendo que é autêntica. E a chave pública será usada para garantir a sua autenticidade. Mas não há criptografia. Não há sigilo da informação. Porque a chave, ela é pública para todos. Ok? Beleza? Legal? E aí, nós vamos ver o que a assinatura digital garante. Autenticidade. O fato de a assinatura ter sido realizada por chave privada do remetente confirmada por chave pública no destino. Oferece garantir que foi realmente aquele usuário que a enviou. Então, a assinatura digital garante a autenticidade. É a primeira informação. A segunda, integridade. Integridade é que a informação não será alterada, não é isso? Violada, sem sua permissão. Como a assinatura digital usa hash, é possível garantir que a mensagem não foi alterada no meio do caminho. da origem para o destino. Naquele percurso, ela não foi alterada sem a sua permissão. Então, a assinatura digital garante a integridade da informação também. Não repúdio. O usuário não poderá dizer que não foi ele quem escreveu aquela mensagem. Com a assinatura digital, não se consegue a confidencialidade, porque não há criptografia dos dados, que seguem abertos pelo e-mail para qualquer um vir. Além disso, qualquer um que possua a chave pública de Marcelo Leal conseguirá, ao receber o e-mail, verificar a assinatura e confirmar que o e-mail veio realmente de Marcelo Leal. Perfeito? O e-mail veio realmente de Marcelo Leal. Então, a assinatura digital garante a autenticidade, a assinatura digital garante a integridade, e a assinatura digital garante não repúdio. A autenticidade vai dizer que a informação é verdadeira, ela é autêntica. Foi você que assinou, não é? A integridade vai garantir que a informação, no seu percurso da origem para o destino, não foi alterada sem a sua permissão. O não repúdio, nós sabemos, já vimos, no princípio da irretratabilidade, não é? O não repúdio, ele garante que o autor da mensagem, que foi você que enviou, a mensagem é sua, foi você que assinou. Então, não tem como você me desmentir, falar que não foi. Garante a autoria da mensagem. Perfeito? Então, a assinatura digital garante, a autenticidade, a integridade e o não repúdio. E o mais importante, a informação da assinatura digital não será criptografada. Não será criptografada. Não existe confidencialidade na assinatura digital. Perfeito? Não existe a confidencialidade, o dado sigiloso na assinatura digital. O dado fica para todo mundo ver, ele é público, não é? Só que a assinatura foi sua. Então, todo mundo vê que aquele documento foi assinado por Marcelo Leal. Perfeito? Tranquilo? Joia? Assinatura digital é isso. Vamos aí fazer algumas questões para massificar a informação. Vamos lá? Para proteger as comunicações realizadas pela internet, como os e-mails enviados, as transações bancárias e comerciais realizadas, pode-se utilizar o ORM? O ORM não. O ORM não. O ORM é um programa que vai infectar a sua rede. O ORM é um programa que vai infectar a sua rede. Ele vai andar na sua rede e vai infectando a rede inteira. Então, o ORM não é um programa de segurança. é o ORM. Spyware. Spyware é um espião. Spyware é um espião. Esse espião pode ser usado para o bem ou para o mal. Tá? Para o bem ou para o mal. Ele vai ficar escutando, vendo as coisas na sua rede. As operações, não é? As execuções na tua rede. Então, o Spyware também não pode ser. As anelas pop-ups também não. Sobrou criptografia. Criptografia é o gabarito. Perfeito? Criptografia é o gabarito. Para proteger as comunicações realizadas pela internet, criptografia. Marcelo, o que eu vou usar para criptografar uma mensagem? Olha lá. Você vai usar as chaves de criptografia. A chave simétrica, que você usa a chave pública, uma única chave, para criptografar e descriptografar a informação. E a chave assimétrica, que você usa um par de chaves. A chave pública para criptografar a informação e a chave privada para decriptografar a informação. Você não pode esquecer de duas informações importantes. Quando ele fala de chave simétrica, ele está falando de chave única. Tem esse nomezinho, chave única. Quando ele fala de chave assimétrica, tem o nomezinho de chave pública. Guarde o que é essa questão de prova. Certificados eletrônicos no Brasil são emitidos por autoridades certificadoras. Por autoridades certificadoras. Ok? Por AC. AC. Autoridades certificadoras. E aí você pode emitir aí no correio, na Receita Federal, na OAB. Perfeito? Nos bancos. Inicialmente gostaria de pedir desculpas, pois interrompiram os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo a essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso altamente competitivo? Que eu tenho certeza que você vai ficar competitivo para a prova da Câmara Municipal de Vazagrande? Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos. Somente em 2022, eu já tive a oportunidade de ser aprovado em sete concursos públicos. Eu quero te ajudar. Eu quero transferir todo o meu conhecimento, todo o meu know-how na sua preparação. Professor, qual que é o diferencial da LAC Concursos? Cara, aqui na LAC Concursos é o único site que tem uma metodologia vitoriosa de estudos. Aqui nós temos uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e Coach significa treinador. Então, você tem um treinador pessoal de concurso. No caso, eu. Essa metodologia é baseada em técnicas de administração por resultados. Ou seja, todo dia você vai ter uma meta de estudos. Todo dia. Cada meta que você consegue cumprir diária, você dá um passo importante para a sua aprovação. E assim, ao longo do tempo, nós conseguimos ajudar centenas e centenas de alunos aprovadas em concursos públicos. Bacana? Gente, Câmara Municipal de Vazagrande, a melhor preparação está aqui na LAC Concursos, com o professor LAC. Isso eu garanto para vocês. Nós temos aí uma turma presencial também, uma turma VIP, com apenas 35 alunos. Se você quer se inscrever nessa turma, corra, cara. Vai lá. Clique aqui embaixo, para a gente fazer a sua reserva de vaga. urgente, não deixe para depois. Está certo? Temos a turma VIP, para o cargo de técnico administrativo, apenas 35 vagas comigo. Essa turma aí, eu tenho certeza que a maioria dos aprovados serão oriundos dessa turma VIP, assim como foi o concurso da Limpurbi. E nós temos o nosso curso online. Nós temos um curso online aqui, fantástico, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse concurso. Maiores informações, está o nosso WhatsApp aqui. Vem falar conosco aqui na LAC Concursos. Espero vocês.